O Anel Atlante seria capaz de livrar alguém de um acidente ou até salvar esta pessoa de um acidente? Vamos lá, iluminados, esse é o papo deste vídeo. Olá, querido iluminado, Rafael Branco de volta em mais um vídeo podcast aqui nos canais da Luziarte. E hoje provavelmente um assunto polêmico. Vou comentar as minhas opiniões, deixar claro desde o início, baseados no comentário que um colega nosso iluminado deixou em um vídeo no canal do YouTube. Nosso colega Marcelo França fez um comentário e compartilhou conosco inclusive uma passagem bastante interessante da vida dele, que foi uma história triste, porém terminou de uma forma maravilhosa. Então vou começar o vídeo já lendo o depoimento dele, lembrando que eu vou ler o depoimento, porque este áudio vídeo também estará em podcast. Ele escreveu, Olá, Rafael, achei muito bom o seu trabalho e de muita dedicação, gratidão. Foi muito bom para eu entender os mitos e verdades. Ele está falando do Anel Atlante, este comentário foi feito no vídeo sobre as mentiras do Anel Atlante. Marcelo, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal, fique tranquilo e sempre à vontade para sempre comentar. Seu comentário foi tão bom que me pautou um vídeo para falar sobre ele. Marcelo segue dizendo, gostaria de compartilhar um acontecimento comigo no ano de 2011. Eu tive um acidente de moto em que um ônibus bateu de frente comigo e eu estava usando o Anel Atlante. Por incrível que pareça, não aconteceu nada comigo. Não quebrei nenhum osso, nenhum nervo saiu do lugar. Havia ali dois policiais de plantão e um deles viu meu acidente e me acompanhou no resgate até a emergência do meu convênio médico. Quando tiraram raio-x do meu corpo inteiro, disseram que não tinha nada. O policial me perguntou se eu acreditava em Deus. Se eu não acreditasse, era para acreditar, porque ele tinha visto meu acidente. Por não ter acontecido nenhuma lesão, era algo sobrenatural. No meu trabalho, outro dia cheguei andando e todo mundo ficou rindo, achando que era uma grande mentira. Se não fosse pelo boletim de ocorrência, para que eu pudesse provar o acontecimento, teria passado de mentiroso. Talvez seja como você disse, ele está me citando no vídeo anterior, cada um energiza seu próprio anel com sua própria energia. Depois de pesquisar sobre o assunto, vi sobre relatos de pessoas contando que foram livradas de acidentes e até tentativas de assassinato. Há tanta controvérsia por aí? Os anéis que estão sendo vendidos como verdadeiros têm somente oito elipses internas? E ele exemplificou um vídeo que afirmava que teriam dez elipses, o original. Este é o comentário do Marcelo. Vamos lá, gente. Eu lancei agora há pouco tempo um vídeo explicando toda a teoria do anel Atlântico, falando sobre as dez elipses também. Deixa eu comentar este finalzinho. Vamos começar pelo final. Eu não vejo uma completa obrigatoriedade para que o anel seja feito exatamente como alguma teoria determina que seja. Porque se for atrás dessas teorias, o anel original era feito de um barro, de uma porcelana, de uma cerâmica, algo assim, o grese de açuã. E hoje em dia ele é feito em metal, então já não é igual. Então assim, eu não posso descaracterizar e apontar o dedo para um anel que em vez de dez elipses tenham oito elipses, por exemplo. Porque imagina, a pessoa comprou um anel de prata com ouro, gastou uma grana e a pessoa tem um anel, a pessoa gosta do anel, a pessoa usa o anel. E aí eu chego num vídeo e falo, olha, se eu tiver oito elipses internas, está errado, seu anel está errado. Ou essa pessoa fica brava comigo, ou essa pessoa fica brava com o próprio anel. Não é porque você mudou um pouco uma receita de um bolo que deixou de ser um bolo. Existe a teoria, mas de repente você vai achar uma outra teoria dizendo que o correto não são dez elipses, são oito elipses. No caso até o Marcelo coloca sobre as dez eclipses, foi um erro de tradução, ele leu uma tradução errada. Não foi ele que errou. Ele leu uma tradução errada porque existe uma versão dessa explicação original em espanhol. E quem traduziu, traduziu elipses como eclipses em português. Eclipses ali no comentário do Marcelo, na verdade, são elipses. Então, assim, se ele tem as pirâmides em cima, se ele tem quadradinhos em cima, se ele é feito com ouro puro, se é uma camada de ouro, eu não posso afirmar, falar, está certo, está errado. Quem sou eu para julgar isso? Então, se a pessoa tem o anel e gosta do anel, ele é funcional para ela. E é realmente foi isso que eu comentei no vídeo em questão, que eu falo que cada um energiza seu próprio anel, sendo um atlante ou não. Essa questão do crer é uma coisa muito própria. Então, explicando essa parte. Na sequência dos comentários do Marcelo, ele chega e vou falar realmente agora sobre a parte do acidente, mas eu preciso teorizar duas coisas para vocês antes. O primeiro é uma dica que eu vou dar para quem é profissional de qualquer ramo esotérico, de qualquer tratamento, terapeutas e etc. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu acho que eu nunca falei em nenhum vídeo, mas a dica é nunca use no seu trabalho, na divulgação dele, a palavra cura. Não use, simplesmente não use. Por quê? Porque no Brasil, por lei, o único processo capaz de curar, os únicos profissionais capazes de curar são médicos. Se você faz um tratamento X qualquer e você afirma que você cura algo, você pode ser processado pelo Conselho Regional de Medicina. Eu conheço um caso e não é brincadeira. Então, entenda, eu não estou questionando a função, a eficácia do seu tratamento, se ele cura ou não. Eu estou falando que por questão de lei no Brasil, o uso da palavra cura, ou seja, curar algo, é exclusivo para médicos e tratamentos médicos. Se você faz qualquer tipo de esoterismo ou religiosidade que leve alguém à cura, alguém pode lhe processar através do Conselho Regional de Medicina por charlatanismo. O segundo apontamento que eu vou fazer, antes de chegar aí realmente na coisa do acidente do Marcelo que ele comentou, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala publicamente no YouTube, não por uma questão de tomar o famoso strike, seu vídeo ser deletado, não isso. Mas porque a partir da hora que você coloca um material público, alguém ouve, você pode estar gerando opinião. Você é um gerador de opinião. E você nunca sabe como vai ser a interpretação das pessoas do seu lado, que está me ouvindo, sobre a informação que você está passando. Então, se eu digo aqui algo como, por exemplo, olha, um filtro energético de água com sal atrás da porta é bom. Tem gente que vai fazer isso de vez em quando, tem gente que vai fazer isso semanalmente, tem gente que vai pirar o cabeção nisso e vai fazer isso três vezes por dia e virar uma obsessão. A pessoa vai ser compulsiva em fazer aquilo porque o Rafael disse isso no vídeo dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente nunca sabe como a informação será interpretada. E aí o caso de você, imaginem só onde eu quero chegar, afirmar que um anel é capaz de salvar alguém de um acidente é uma coisa que pode gerar problemas enormes. Principalmente para quem ouviu, o iluminado que ouviu e como ele comprou essa ideia para ele. A gente nunca sabe a volta toda que essa história pode dar, então vamos imaginar. Uma situação completamente hipotética, ok? Não há verdade nenhuma nisso que eu vou falar, estou deixando bem claro. É um exemplo, uma metáfora estúpida para vocês entenderem. Vamos imaginar, tá? Supostamente que no período da pandemia alguém chegasse com uma informação dizendo assim, olha, quem estiver alcoolizado não pega covid. E aí você escuta isso uma, duas, três, dez vezes e você... Opa, peraí, eu já escutei isso de várias pessoas, vou começar a dar atenção. E aí você começa a perceber, pô, fulano, fulano eu conheço, pegou covid. Não, eles bebiam socialmente. Beltrano pegou covid, bebiam socialmente. Pô, mas tem um tiozão ali que eu conheço que, pô, o cara bebe pra caramba e ele não pegou covid. Você acha que você arrumou uma prova. Você passa a acreditar naquilo. Você imagina o poder de formiguinha que essa informação vai ter e todo mundo no meio do processo do lockdown pra sair de casa, pra fazer o mínimo possível como ir ao mercado, vai beber. As pessoas vão começar a sair de casa alcoolizadas pra ir fazer compra no mercado porque elas acham que desta forma elas estarão imunizadas. Você vai gerar um trânsito. Todo mundo que tá na rua tá alcoolizado. Todo mundo no mercado tá alcoolizado. E aí mesmo passando o período da pandemia, dois anos depois, você gerou uma massa de gente que não morreu de covid. mas viraram alcoólatras. Você entende que esse tipo de informação, você tira o problema de um lado e põe pra um outro? Você empurra o problema. Isso é muito perigoso. Lembrando, tudo isso que eu falei sobre beber e covid é suposição, gente, ok? Deixar isso bem claro. Então agora você imagina a capacidade da informação de eu chegar aqui e falar Sim, o anel Atlântico salva alguém de um acidente. Pessoas podem começar a se colocar em situações de risco usando o anel, acreditando que o anel vai livrar elas do problema. Então assim, Marcelo, respondendo o seu comentário, eu não desacredito. Eu acredito que o anel lhe ajudou, tá? Mas existe um monte de variáveis aí no meio que devem ser levadas em consideração. Você estava bem fisicamente, você é uma pessoa de um porte, forte, robusto de repente, ou nem que seja, mas você fala, não, eu sou magro. Mas você estava fisicamente bem para absorver aquele impacto. Vamos entender que uma moto indo de frente contra um ônibus, ambos os lados tiveram sua frenagem, a velocidade foi diminuída, e a pancada, a força que o seu corpo sofreu, você conseguiu absorver. O anel te ajudou? Pode ter ajudado, mas eu não posso falar, foi 100% ele. Seria muito perigosa essa informação para você e para os outros. Então eu acredito que o anel ajude pessoas em questão no estado energético, no momento de ser, sua composição, sua estrutura física, psíquica, e ele tenha esse refinado trato de formas muito sutis, influenciar acontecimentos de uma forma positiva, para que, vamos dizer assim, o mal maior não aconteça. No seu caso, você teve um acidente, sua moto deve ter ficado toda quebrada, mas você não levou o preço de carregar isso no corpo. Isso ficou só lá no bem material. Mas de forma nenhuma eu vou fazer uma afirmação de que isto é completa verdade, porque eu teria medo de uma pessoa, de repente, então tá bom, eu tenho medo de pular de paraquedas, eu vou pular de paraquedas com o anel no dedo. Quem sou eu para garantir essa teoria que vai ser tranquilo, ou vai ter algum problema? Você entende? Um exemplo também absurdo, mas eu não posso afirmar isso. Lembrando que a teoria do anel que trata sobre este caso específico é uma teoria meio moderna. Em teorias antigas, principalmente teorias europeias sobre o anel Atlante, este fato específico dele proteger pessoas de acidentes não estava incluso. Quando aqui, final da década de 80 para a década de 90, essas literaturas vieram para o Brasil, começaram a ser traduzidas, houveram alguns escritores brasileiros que escreveram materiais sobre o anel Atlante e lançaram em livro. Inclusive, um deles é o carinha que eu critico no vídeo que você comentou das mentiras do anel Atlante. E foi neste momento que esta informação que o anel Atlante iria salvar alguém ou prevenir alguém de um acidente surgiu. Então, se você for ver, mesmo a teoria que eu afirmo até hoje que não é verdade de que o anel Atlante veio do antigo Egito, na tal escritura, no lugar, não tinha nenhuma informação desse gênero. Então é aquela coisa baseada em que eu olho para trás e afirmo isso. Não dá. Marcelo, eu acredito muito que o anel te ajudou a ser quem você era naquele momento. O Marcelo físico, o Marcelo astral, o Marcelo bom humor, o Marcelo energia positiva para cima. Ele estava fluindo isso para te ajudar. Você já estava num momento bom e ele estava ainda te ajudando cada vez mais. Este conjunto Marcelo estou muito bem enfrentou um ônibus de frente e aguentou. Mas eu não posso dar status de herói para o anel que você estava no dedo. Desculpa, eu não posso fazer isso por uma questão, repito, de segurança para quem está me ouvindo agora. Aí no caso, Marcelo, você comentou de que outras pessoas, você achou relatos de outras pessoas que também se livraram de acidentes por estarem usando o anel Atlante? Vamos pensar quantas pessoas a gente conhece. Quantas pessoas a gente conhece que usam anéis? Quantas pessoas a gente conhece que usam anéis que um desses anéis seja o anel Atlante? É um percentual bem baixo, vamos cair nessa real. E aí as pessoas vêm com esses relatos que até se livraram de tentativas de assassinato. Uou! Não, de forma nenhuma eu posso afirmar isso. Fora que muitos desses relatos que eu também já vi, são escritos como testemunho em sites que vendem o anel. Que crédito eu posso dar para isso? Chiquinho da Silva disse que se livrou de um acidente com o anel. Zé Linguiça comentou que o anel salvou ele de uma tentativa de assassinato. Zé Bigode contou... Você entende? São nomes genéricos dando depoimento num lugar que vende o anel, ou seja, um joalheiro, alguma coisa assim. Eu não posso crer nisso integralmente, de forma alguma. Então assim, eu conheço muita gente e eu acho que eu conheço quatro pessoas que tenham e usam o anel Atlante. Mas você entende? Sei lá, eu conheço o quê? Mil pessoas, mil e quinhentas, duas mil pessoas, não faço ideia. Eu conheço três, quatro. Então são casos muito específicos que não dá para você dizer Ah, caramba, olha, existe uma amostragem enorme, percentual, que mostra evidências de que não dá. Então gente, para compartilhar, o anel tem essa teoria. Esta teoria é moderna, não é antiga. O Marcelo teve uma experiência que, graças a Deus, terminou bem para ele. E aí gerando evidência de que esta afirmação sobre o anel defender alguém em um acidente pode ser verdade. Eu não duvido completamente, mas eu acredito que é muito mais uma questão de ser e estar. E o Marcelo, graças a Deus, estava bem no momento. E toda a situação e todas as variáveis envolvidas, incluindo a capacidade do anel e a situação energética dele no momento, conseguiram criar um Marcelo que aguentou o tranco. Então há formas da gente aguentar certos trancos e o nosso corpo absorver aquilo e virar pequenos ferimentos e não grandes lesões e etc. Então assim, gente, eu acredito na fluidez energética, eu acredito no bem-estar, eu acredito no sentir-se bem positivo, eu acredito na capacidade do anel. Quando o dono acredita nele, eu estou com vocês em tudo isso. Mas eu de forma nenhuma, por uma questão de segurança dos iluminados que estão me ouvindo, posso afirmar uma coisa dessa, de que o anel salva a vida de alguém em um acidente. Um anel salva alguém em uma tentativa de assassinato. Então é isso, queridos iluminados. Nada contra o anel Atlante. Repito, gosto dele, acho ele bem legal. Eu o tenho, utilizo de vez em quando. Sinto fluidez, sinto energia, já medi, vi resultados. Mas a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, porque exagerar nas crenças ou nos rituais, às vezes, podem nos levar a situações complicadas e perigosas. Então, que bom que o anel pôde ajudar o Marcelo neste compartilhamento desse acidente que ele teve, mas de forma nenhuma eu vou dizer pra você, negligencie da segurança, negligencie de um tratamento, negligencie de uma ordem médica, em função de A, B ou C, que não tem comprovação, ou o uso da palavra cura que eu comentei, essa coisa toda, porque é aquela coisa, se você está precisando de uma ajuda, você está precisando de um tratamento, você pode buscar diversas formas de ajuda, e eu acredito que muitas delas serão funcionais, mas a que vai ser mais funcional, vai ser aquela que você comprou com o coração e está fazendo, acreditando. sendo um tratamento médico, sendo um tratamento esotérico religioso, se você vibrar naquela sintonia, se você estiver bem com aquilo, se você acreditar que aquilo vai te ajudar, a função virá. É você que cria. Não é um anel de prata com ouro no dedo, não é um paranauê que alguém possa fazer algum ritual maluco, e eu também vou dizer que muitas vezes não é um remédio caríssimo comprado na farmácia, porque a gente conhece diversos casos de pessoas que se entupiram de remédios caríssimos, mas partiram para o outro lado do mesmo jeito. Lembre-se, gente, a vida é um ciclo, ela tem que chegar num fim, faz parte, infelizmente, do ser humano que somos. Grande abraço para vocês, se vocês conhecem alguém que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, compartilhe. Me despeço de vocês agora, um grande abraço, obrigado mais uma vez, Marcelo, pelo comentário. Você que está ouvindo, se quiser comentar qualquer coisa, pode, fica à vontade, e sempre leio, e quando os comentários são legais e pautam vídeos, eles se transformam em comentários de vídeos aqui nos canais da Luz e Arte. Grande abraço para todo mundo e sejamos todos luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto